salve salve lucos por games hoje é terça-feira 25 de dezembro de 2018 e eu vou fazer um review deste novo veículo da atualização 29 que é o caixão possante lembrando a vocês galera hoje é natal e é um review de natal mostrar aqui bem direitinho para vocês ele é bem aterrorizante mano olha ele tem uns crânios fixado aí nele que ele é um caixão ou seja é um carro caixão então é um item especial de halloween mano porque essa atualização 29 ela veio é especializada tipo em clima de natal e halloween caixão possante nível 1 ele faz 138 km por hora aceleração de 7.27 escudo de 6.75 e anda em duas dimensões tanto na água como na terra então ele anda em duas dimensões é o veículo of hard a entrega de 91.100 então eu já entreguei anteriormente e vamos ver ele em ação na rua sim lembrando ele muda de cor se vocês quiser um pouco vermelho roxo verdeado e a cor dele original é a verde como tá aqui na rua já que já entreguei anteriormente olha aí velho ângulo por ângulo viu não é é muito bonito ele apenas é aterrorizante mano é um veículo muito feio e vai falar da puta me tirou de dentro do carro mano olha não tá dando tempo nem levantar mano vou matar esse cara esse cara atrapalhou meu vídeo vou matar esse velho da puta agora velho ele atrapalhou meu vídeo quase eu não consigo levantar chutando minha cara esse velho da puta agora vamos tem que matar esses vagabundo mesmo mano ainda eu mato um vagabundo desse ainda polícia vem atrás de mim velho são tudo vagabundo ele polícia e tudo como é que vai defender um vagabundo desse então vamos vamos ao vídeo então esse é o caixão poçante mano olha pra isso até a polícia tá desesperada atrás de mim porque eu matei um um vagabundo se não me engano foi um vagabundo foi uma polícia galera eu tô esquecido sai de trás de mim fala da puta deixa eu fazer meu review em paz eu vou entrar na água aqui pra esses se fuder cair também dentro da água se rebando fala da puta então como ele é um veículo off-road que anda na terra e na água não tem importância de eu entrar na água é mais fácil despistar os gambé vagabundos aí galera esse é o veículo da televisão 29 vamos pra terra vamos caçar uma vaga aqui pra ir pra terra pra mostrar melhor vocês ixi quase 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 dá pra sair mas não saiu não agora caçar um lugar melhor pra sair da água vamos ver por aqui né mano vamos ver por aqui vamos lá vamos lá aí então esse veículo aqui foi disponibilizado num evento anterior que teve entendeu o novo evento então teve o primeiro agora tá acontecendo o segundo momento e esse aqui foi o outro que tava dando na terceira fase que completasse aí eu consegui né aí eu consegui isso aqui esse evento que tá acontecendo agora tá dando um carrinho um carrinho de fim de ano mano depois que eu consegui fazer review pra vocês também então vamos ver aqui a dimensão por dimensão de novo ou seja dimensão não ângulo por ângulo do carro quer dizer olha aí é bem horroroso ele viu esse é o caixão poçante ou seja o carro caixão caixão móvel vamos dizer assim vamos apelidar ele de caixão móvel não é um item bem não tem muita serventia galera isso aqui é edição de colecionador mano só quem gosta de colecionar que compra porque ele não tem serventia nenhuma agora só quem gosta de ter todos os itens aí sim compra então é isso aí galera esse vídeo só foi o review deste novo veículo mesmo e uma boa tarde pra vocês feliz natal a todos e um próximo ano novo que Deus dê saúde e paz a todos vocês e fui